massinhas Oi Louquinhos Oi Louquinhos, o vídeo de hoje é mais uma competição de massinha Quero dizer a primeira Deixa eu mostrar como todas as massinhas Gente, vamos lá Vou começar com a massinha Gente, peraí Deixa eu mostrar É o mais claro É o mais claro E também o molde eu mostrei depois Quase acabei com a surpresa A lei já volta Gente Eu aguento Tchau